Raniere, beleza, onde é que a gente vai agora? Agora nós vamos para Pé da Selada, lá é show de bola, lá é maravilha, alto, lá a gente vê lá em Poujuca, vê a praia lá, de boa, ótimo lá, nota 10. É isso mesmo, aí o William, o William tá ali na revisão ou o William? É o William, tá na revisão, William? Tá na revisão, hein? E aí, Raniere, hoje a gente chega lá ou não chega? Chega, 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 a gente vai chegar lá. Olha, a moringa d'água aqui atrás, é isso mesmo. Hoje a gente vai chegar lá nesse tal de Pé da Selada, é a terceira tentativa já, né, William? Já foi, é a terceira, hein? Já é a terceira, como é? Não chega lá não. Não, agora a gente vai. Agora a gente vai chegar lá. Olha aqui, ó, vim pronto aqui, ó. Vai para as quatro horas, quatro e meia, chega lá. Que hora? Vai para as quatro horas, quatro e meia, chega lá. Vai caçar a noite, é? Não, vai caçar pedra, né, caçar a paisagem. Legal, vai ter peixe e frango, viu? Vai ter peixe e frango? É, a caça lá é peixe e frango. Aí, ó. A carne do churrasco tá aí embaixo, aí, ó, refrigerante. É, aqui tem de tudo hoje, não é brinquedo, não. Vamos que vamos, né, essa? Fez o quê? Burraça, a faca não pendiu. Tá encostando? Se fosse, se fosse, ia dar um tiro pro caminho. Olha, ela quebrou com a burracha. E a fogada assim mesmo, hein? Não, ela quebra, ela descola. O que é? Faça de botar, né, gostouzinho, né? Eu acho. Mas na pé, ué. É ruim. A pé cansa, viu? A boca pesa. A garrafa fica pesando 10 quilos. Olha. Fica pesando 10 quilos a garrafa. E a bolsa... Você tá parecendo um caçador, viu? Mais dois. Olha lá o William lá atrás. Olha pra ganhar, né? Olha lá, hoje a gente veio pra subir. Lá em cima, naquela pedra que é chamada assim, Pedra Selada do Engenho Iguaipió, município de Pojuca. E aí, pessoal? O Ito vem ali embaixo. Anier Opinu. Vai vir por aqui. Deus queira que a gente suba, porque... Tô achando muito difícil. O mato aqui é muito brabo, que é uma grota. Olha a situação disso. Olha a situação disso. É mato fechado. Achei impossível. Achei impossível subir por aqui. Mas ele falou que sobe. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. não minha mãe disse sua mãe o que? era muito humor no quarto dia essa agora foi boa ele está pensando que é fácil Pode botar no vídeo Pode botar no vídeo Eita Daqui a pouco Foi feito agora Foi feito esse Foi feito agora a pouco É oito Hoje a batata sou Já que é mole Já que é mole Pegou Ainda bem que não quebrou nada E aí Ranieri Olha aí Bem gostosinha Só que está quente Bem gostosinha Vai levar Falta sua surpresa de baixo Normalmente a gente descer Mas a gente tem que ter fome Até a caixa dela Olha lá Está vendo Ranieri É quando tu lava É quando tu lava É quando tu lava É quando tu lava E aí Ranieri O que é que tu disse? É o negócio não é fácil não O negócio é sério E muito sério O negócio é sério Não é fácil não É sério Seja como você disse Para pegar lá Para rodear Porque aqui Eu vou ser sincero Não sei não Você vai dar conta não Porque essa grota aqui Eu acho que ninguém sobe E quando desce muita chuva Está gravada aí Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos ver Pois vamos Pode ficar Olha E aí Will Esse Will É igual um macaquinho Chegou ali no pé de caixa Da banana ali Só balançou E vazio lá Olha lá Vazio o caixa Olha para aí Aí você está gazinhada aqui Olha para aí Olha Filé Olha para aí Olha Filé né No começo você nunca Deixa sinóis Não Essa aqui não tem Cabureiro Não tem nada Aqui foi madurecida No pé É uma delícia É uma delícia Ai papai Também que você está Comendo a vitamina A mesma coisinha Não precisa nem colocar o leite Não, não, não Não precisa de leite não É vitamina pronta E aí Will Bora comer com a banana Só de boa Só de boa Deixa eu pegar a minha aqui Olha o Will O Will já falou Que está caindo Doendo Tá um arco aqui Para levar lá para cima É Aqui tem um bicho Que come Que é aqui Olha aqui É onde ele comeu aqui Isso é o Teju É o Teju É o Teju É uma coisa Conhece para o Teju Conhece para o Teju É isso A maioria das partes É o Teju Pronto Aqui como é É o Bacini Honey É o Teju É comecei a subir Já Já tinha o pé de banana madura Aqui A gente já balanceou Não é Will Acabemos Isso aqui é bom Para as nossas pernas É Para ter a câmbra É É Aqui é musculação Banana é musculação Olha lá O Will já pregou Tá difícil Viu Will Só não Mas dá para aguentar Dá para aguentar E aí Depois de quase duas horas Dando dentro da mata Porque a gente não sabia O lugar correto Aí entramos pelo lugar Que achei que era mais fácil Mais perto Mas a mata estava muito gaba Aí acabamos de chegar Aqui em cima Um ponto mais alto Que tem aqui Da pedra selada Do Engenho Vai pior Muito da hora O lugar mesmo Lento desse jeito Olha para isso Agora sim A visão do topo É essa aqui A gorra Aqui é o topo Da pedra selada Aí Né Aí A rapaziada aqui O rapaziada aqui Que ajudou a gente Até chegar aqui em cima Aqui está o Will Que infelizmente Deu câmbria A gente teve que esperar Meia hora Para ele melhorar Pega a coisa lá Até para cá Aqui tem uma sombra Aqui tem um negócio Que é bom aqui É rodo Olha que maravilha Olha que legal Vai aqui Que da hora Oi Oi Segura aqui Pega aqui Ai Jesus Olha que maravilha Como que Que Deus é bom Graças a Deus Graças a Deus Cheguei Ali foi aonde a gente pegou água Que a mulher deu água para a gente E toma aqui E toma aqui Vamos arrumar as coisas aqui Para a gente E comer aqui Tem outra visão aqui Tem né Tem né Tem né Tem né Tem 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 Bem uma antena aqui Que a mulher queria colocar aqui Não Bem uma antena Que a mulher queria colocar aqui Não E aí Bora Aqui Isso aí é o que Isso aí é Isso aí é bicho frango É bicho frango A gente está na selva Ah esse é o bicho frango É É É É melhor Uma separada Uma longe da outra Porque Aquela parte de que Escoçada Não assa não É E ali Minha Rony L Fica uma parte que fica grudada Uma na outra Dá sim Olha o que é que faz a fome Acabar de ficar sentado Mas sai Bichozinho Aí sabe trabalhar É É né É bonzinho É bonzinho Paca um mil Que é dos outros Olha O que é que ele diz Aí sabe trabalhar É Aqui tem um tripé Que a gente estava filmando Ali está o churrasqueiro Joga em cima do prasco aí Aqui nós improvisa tudo Ainda mais da gambiarra É Acho que esse outro da frente Está cru ainda Tá Agora vamos comer Está bom Ito? Aham Está nada Não tem onde que não Pai Está lá Não tem onde que não Pai Está lá Está filmando um pouquinho Aí Você é ligeiro Ainda vai assar mais um pouquinho Ainda viu Vai o que? Vai assar mais um pouquinho Vai assar mais um pouquinho Falou Tu falasse que é para fazer o que? Do que? Da cebola Você bota ela para a cozinha um pouco Enrola ela em que? No papel iluminado Papel iluminado Iluminado não Papel iluminado, né? Papel iluminado Papel iluminado E aí pessoal Vamos embora Descer a rampa Que hora que é o Ito? 2h45 Eita Já está na hora da gente descer Está na hora da gente descer a rampa Sabendo que o caminho não é muito bom para a gente descer Então é melhor sair logo mais cedo Que é melhor É verdade Que com o escurecer nós está ferrado Exatamente Manda um salve aí para a rapaziada Apesar que a gente tem um celular para lomear o caminho Mas é melhor a gente evitar, né? É verdade É assim mesmo Um abraço para todos que vão compartilhar esse vídeo aí Isso Está tudo ok, tudo ótimo É isso mesmo Agora a gente está descendo, né? Exatamente Aproveitar que está claro Para descer é mais rápido Uns 40 minutos, meia hora A gente chega lá embaixo Agradecendo a todos Que Deus continue a abençoar a todos E até o próximo vídeo E não se esquece de se inscrever no canal Compartilhar e dar aquele like É isso mesmo É Como que é, Wilton? Eita Ativar Olha, comemos Amarremos o lixo tudinho Não vamos deixar sujeira nenhuma aqui, entendeu? Aqui a gente está dentro dos dois matos Mas a gente tem que preservar, né? A natureza Coisa muito linda aqui de se ver Entendeu? Isso mesmo Abraço e obrigado Ei, ei, ei Ei, ei, ei